Agora aquele momento é o instante da chegada dos últimos corpos e o material genético das famílias das vítimas está sendo recolhido pela Polícia Científica do Paraná. Com isso, eles ajudam a Polícia de São Paulo com a coleta de dados e também o atendimento aos parentes. O perito Raul Lessa explicou para a gente como exatamente tem funcionado toda essa logística. Vamos ouvi-lo. O atendimento aqui está ocorrendo em Cascavel, onde nós estamos recebendo todos os familiares desde ontem. Estamos fazendo a triagem para verificar todas as documentações que eles têm, as documentações que eles poderiam apresentar. Então, eles estão trazendo especialmente documentação odontológica, radiografias panorâmicas, radiografias periapicais, tomografias da face, históricos de tratamentos odontológicos, como implantes dentários, tratamentos ortodônticos, modelos de gesso, placas de clareamento. Fotos de sorriso também estão ajudando bastante, vão ajudar bastante o trabalho da Polícia Científica de São Paulo. Além de prontuários médicos e odontológicos com a história desse paciente, com a história, se já fez alguma cirurgia, se tem algumas placas cirúrgicas no corpo. Então, tudo isso vai estar sendo coletado agora, que vai auxiliar o trabalho da Polícia Científica de São Paulo. Para além disso também, estamos fazendo aqui a coleta do DNA dos familiares dessas vítimas, em especial familiares de primeiro grau, os pais, os filhos, eventualmente os irmãos também, para que a gente possa... Essa coleta de DNA através de suave oral, para que a gente possa também enviar esse material para a Polícia Científica de São Paulo, para auxiliar na identificação das vítimas deste desastre. Então é as informações, então, de que maneira as famílias podem colaborar, as famílias que estão ainda nessa sensação de paralisia, de dor, e ainda ter de refletir de alguma maneira organizacional para conseguir encontrar esses dados, esses exames, quaisquer coisas que colaborem na identificação dos corpos. Vamos então até o centro de São Paulo, vamos até o IML, porque nessa unidade eles receberam os corpos que foram retirados dos destroços do avião, e agora tem justamente esse trabalho que a gente está comentando com vocês, o de identificação das vítimas.